Hoje eu vou te ensinar formas de utilizar o ChatGPT no seu processo de decisão de investimento e até no valuation, então fica até o final do vídeo para pegar todas as dicas e obviamente também aprender a fazer você mesmo o valuation usando apenas o ChatGPT e qualquer calculadora. E também não deixa de dar um like nem de se inscrever no canal. Se quiser apoiar financeiramente o canal, na descrição você acha o link para o Apoia-se. Com todo o burburinho que tem sido feito na internet sobre o ChatGPT e todas essas novas AI generativas, você já deve ter visto tudo que é profissional preocupado em perder o seu trabalho e sem dúvida tem questões a serem discutidas nesse âmbito, mas também não há dúvidas de que a tecnologia nunca anda para trás e vai continuar evoluindo ao longo do tempo, então o que melhor podemos fazer é nos adaptar e aprender a usar essas tecnologias ao nosso favor, certo? E o ChatGPT sem dúvida é uma ferramenta fantástica, aqui a gente tem a performance dele em uma série de exames de testes feitos para humanos. Esses testes vão incluir de nível médio, equivalente ao nosso Enem, até testes de nível superior. De azul a gente tem a pontuação do GPT 3.5, na verdade o que a gente tem aqui é o posicionamento dele em relação a seres humanos. Então aqui em AP Environmental Science já estava 92, 91%, ou seja, ele já superava 91, 92% dos humanos que participavam do teste. Com a versão do GPT 4, a gente vê que na grande maioria desses exames ele conseguiu superar aqui a marca dos 80%, então ele já supera em muitos desses exames boa parte dos seres humanos que competem com ele. Ele é inclusive capaz disso em várias línguas. Com a nova função do ChatGPT 4, ele consegue interpretar imagens e fazer planos baseados na imagem. Então aqui nesse exemplo a gente manda a foto da nossa geladeira e ele já diz quais refeições a gente pode fazer com base no que ele viu. Ele também tem uma capacidade de entender o humor. Quando a gente bota essa foto aqui pra ele e a gente pergunta por que ela é engraçada, ele vem a descrever. E aí ele diz que o humor vem do absurdo de se colocar um conector velho e de VGA num pequeno e moderno smartphone. E é por causa desse tipo de nuance que ele está conseguindo compreender que até os pesquisadores da Microsoft já começam a dizer que ele está começando a mostrar faíscas de AGI, Artificial General Intelligence, que é basicamente uma inteligência generalista similar para a nossa, dos humanos, que pode desempenhar uma série de funções. A gente também já tem gente usando o ChatGPT pra consertar os próprios códigos. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Mas eu quero saber como é que o ChatGPT pode me ajudar a ser um investidor melhor. Se você vir no site da OpenAI, você tem gratuitamente acesso ao ChatGPT 3.5 e no Bing, no site de pesquisas Bing, se você tiver pelo Microsoft Edge, você tem acesso ao Chat, que aqui sim você vai ter acesso ao ChatGPT 4, que é a versão mais recente. Inclusive aqui ela tem a capacidade de entrar na internet e fazer pesquisas ali no momento, então ela não tem uma limitação de dados até um certo período, como tem o Chat 3.5. A primeira forma como o ChatGPT pode te ajudar é sugerindo às empresas que você vai começar a pesquisar para pôr ou não no seu portfólio. Aqui eu pedi para ele criar um portfólio de investimentos hipotético com pelo menos 20 empresas. Também disse que elas podem incluir ações brasileiras, ações americanas e REITs. Também dei o parâmetro de que o portfólio deve ser construído seguindo uma estratégia de longo prazo baseada em valor. E também disse que ele deve definir uma certa alocação para cada ativo no portfólio. E assim ele fez, ele veio aqui com Petrobras, Vale, Itaú, JBS e Bradesco dentro do Brasil. Então, para as empresas brasileiras, parece que ele só filtrou o Ibovespa pelo Market Cap, pegou as cinco maiores e botou na lista. Mas quando a gente olha para as empresas americanas, ele seleciona aqui Apple, Microsoft, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Berkshire Hathaway do Buffett, Blackstone Groupon não conheço, Brookfield Asset Management também não conheço. Então, em termos de ações e REITs americanos, ele parece não ter só filtrado as maiores companhias por valor de mercado. Mas, pelo amor de Deus, jamais decida investir numa empresa porque ela está numa lista gerada pelo ChatGPT. Mas você pode sim usar essa estratégia para pesquisar as empresas que você não conhece. Então, se eu ainda estivesse buscando empresas para o meu portfólio, eu poderia ver aqui, hum, esse aqui é um REIT focado em varejo. Cabe na minha carteira? Já tenho varejo? Ah, eu já tenho. Então, se pá, eu não preciso estudar tanto esse aqui. Agora, Blackstone Group é uma gestora de ativos e provém serviços financeiros. Eu, lá nos Estados Unidos, não gosto muito de serviços financeiros, então também não pesquisaria essa daqui. Mas esse conglomerado especializado em criar tecnologias e soluções tecnológicas, talvez varese a pena começar a pesquisar. Pedi também para ele fazer um novo portfólio de investimentos hipotético, com 10 empresas dessa vez. Mas agora, todas elas devem ser small caps de valor. E aqui, de fato, ele trouxe 10 novas empresas. Dessas, a única que eu conhecia é a Coppel, nossa empresa brasileira. Todas as outras, de fato, são novas para mim. Então, tá aqui uma série de empresas que eu posso vir a estudar, mas dessa forma você pode sempre estar conhecendo novas empresas. Outra coisa muito interessante que você pode usar o chat GPT a seu favor é no processo de pesquisa dos riscos da sua empresa. Aqui, eu pedi para ele descrever os principais riscos de se investir na COSAM e listar o seu histórico de violações éticas. Em 2011, a COSAM foi alvo de denúncia de trabalho escravo em uma das suas fazendas de açúcar, provavelmente pela raiz, hein, né? Ela chegou a ser multada pelo governo brasileiro. Em 2016, multada pelo Ibama e já foi alvo de críticas e denúncias de organizações sociais e ambientais em relação a conflitos de terra envolvendo suas operações agrícolas. Isso inclui disputa sobre terras indígenas e áreas quilombolas. Então, o que a gente pode ver é que o lado do risco foi bem genérico, ele não foi muito específico e citou riscos que toda empresa vai ter. Toda empresa vai ter risco regulatório, toda empresa vai ter risco de mercado, toda empresa vai ter risco operacional. Mas quando a gente olha as violações éticas, a gente pode sim ter uma noção rápida e fácil do histórico das empresas em que a gente investe. Mas vamos lá, o que provavelmente é o que mais interessa a vocês, que é como usar o chat GPT para fazer o valuation das nossas empresas. Eu fiquei um bom tempo testando diferentes prompts e essa aqui foi a que eu achei que funciona melhor. E nos comentários desse vídeo eu vou deixar lá, copiada e colada, para vocês poderem usar o seu prompt. Mas é claro, vocês vão ter que mudar os valores. Fluxo de caixa livre inicial da empresa, a taxa de crescimento, a taxa de desconto. E para a perpetuidade, tanto a taxa de crescimento perpétuo quanto a taxa de desconto. Você pode alterar esses números para fazer praticamente o valuation da empresa que você quiser. Então, vindo aqui no Bing, é só colar o nosso prompt e vamos ver o que ele traz aqui para a gente. E a gente vê ele começando a fazer a nossa planilha para a gente. Então, para você que não sabe, não tem domínio de Excel, não tem domínio de Google Sheets, está aqui o Bing fazendo para você. Uma coisa importante da gente saber é que ele é limitado. Aqui eu peguei os mesmos parâmetros, 12% de crescimento, 10% de taxa de desconto, 3% de crescimento perpétuo. Na perpetuidade também, estou usando 8% de taxa de desconto aqui. Fluxo de caixa inicial de 350 milhões. Mas vamos lá, vamos comparar a planilha que ele gerou para mim com a minha planilha de fluxo de caixa. Primeiro, o fluxo de caixa de 350, de valor descontado 318, correto. Segundo, já 392, descontado fica 323,809. E aqui a gente vê uma pequena divergência, o meu dá 323,966. Próximo valor, 4,39040, perfeito. A gente vê que o crescimento sempre faz corretíssimo. Na hora de descontar, ele varia um pouco. Eu não sei porquê, eu não sei aonde ele está errando. Você aí, programador ou matemático, que entenda o porquê dessa divergência, por favor, me explique. Aqui no valor da perpetuidade, ele também calcula um pouco diferente de mim. Na verdade, a fórmula em si é exatamente igual. Porque se a gente olhar aqui, eu estou pegando o fluxo de caixa do ano 5, vezes 1 mais B4, B4 aqui é 3%, dividido por 0,08 menos B4, 3%. Ou seja, é a mesma coisa que ele está fazendo aqui. Ele está pegando o valor do ano 5, que é 550, 731, 776, que no caso é o mesmo número que eu começo aqui, vezes 1 mais 3%, dividido por 8% menos 3%. Mas ainda assim, apesar de ser exatamente a mesma fórmula, a gente acha valores diferentes. A gente sabe que o chat GPT pode errar de vez em quando, mas é no mínimo curioso isso, né? Porque a gente vê que ele entendeu o que ele tem que fazer, ele entendeu a fórmula que ele tem que aplicar, mas por algum motivo ele errou. Não sei explicar. De todo jeito, creio que a evolução desses modelos negativos vem a passos largos. Então eu imagino que muito provavelmente esse tipo de erro bobo, que é um erro de matemática, que as nossas calculadoras já não cometem, ele deva aprender a resolver, ou se não, ganhe acesso a calculadoras para ele não ter que calcular essas partes onde ele pode ter esses erros. Aí ele faz uma coisa um pouco diferente de mim, que ele soma todos os valores presentes com o valor da perpetuidade. Eu ainda desconto o valor da perpetuidade antes de somar. Então a gente já tem aí uma diferença nos métodos de valuation, mas de qualquer jeito, você pode pegar esse... Ah, eu prefiro o método que você está usando. Beleza, o que eu estou fazendo? Eu estou descontando a 1 mais 8 elevado a 6. Então você já tendo esse valor aqui, você já pode vir e dividir por 8% elevado aqui a 6 anos. Então agora, tendo o valor descontado, você pode pegar esse valor e somar com esses aqui, com a coluna do valor presente, para ter o valor total da empresa. E então, por final, dividir pelo número de ações da empresa. Se você quiser adicionar um passo a mais, você pode também, depois de somar todos esses valores, subtrair a dívida líquida da empresa e só então dividir pelo número de ações, que aí sim é o método de desconto de fluxo de caixa que eu utilizo. E, por fim, fazendo essa soma de todos esses valores que ele nos deu, chegamos a esse número. E digamos que essa nossa empresa hipotética tenha 150 milhões de ações. Dessa forma, a gente chegaria a um preço justo de R$58,94 por ação. Aqui na nossa planilha, eu botei os mesmos 150 milhões de ações, com uma dívida líquida de R$0,00, e chegamos a um valor de R$58,66. Então aqueles erros que ele fazia, que só apareciam lá para o quarto, quinto número, acabam sendo tão irrelevantes, porque, no fim das contas, você poderia fazer um desconto de fluxo de caixa olhando só grandes números. Você pode dar uma arredondada da cima ou para baixo, então acaba que o erro que ele comete acarreta uma diferença muito pequena no resultado final, sendo mais específico esse valor dividido pelo R$58,94. Isso aqui vezes 100 para a gente colocar em porcentagem, e você vê que ele tem, apesar do erro dele, ele está em 99,5% de precisão na sua resposta. Então mesmo cometendo os erros que ele comete, ele ainda faz um incrível trabalho. E se você colocar estimativas de crescimento e taxas de desconto apropriadas para o cenário e para a empresa que você está fazendo, me parece que você pode sim fazer o valuation através do ChatGPT. Mas basicamente eu queria mostrar para vocês que a gente já pode acessar o ChatGPT 4 aqui através do Bing, e pedir para ele montar planilhas para a gente. Isso é muito fora do sério, isso é muito fantástico, e o avanço da tecnologia é de fato algo que a gente tem que estar pronto, e vai continuar acontecendo, a gente tem que se adaptar, a gente tem que saber utilizá-la a nosso favor. Sendo bem sincero, eu não vou fazer meus valuations por aqui. Primeiro porque ele tem um pequeno errinho, que eu já mostrei para vocês. Segundo que eu tenho mais liberdade na minha planilha, da maneira que eu uso atualmente. Inclusive, se você quiser acesso às minhas planilhas, vai lá no Apoia-se. Lá você pode contribuir com o canal, e dependendo do valor da sua contribuição, ter acesso a todas as minhas planilhas de valuation. Se você gostou do vídeo e quiser contribuir com o canal, eu estou deixando aqui a nossa chave Pix. Assim, independente do valor da sua contribuição, você incentiva que o canal continue funcionando. Muito obrigado. Bom, o Bitbybit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo qual empresa você gostaria que analisasse no próximo vídeo. Bons investimentos e até a próxima.